E aí galera do canal, vou mostrar aqui para vocês a enchente do rio Vazabarris Aqui em Simão Dias, que liga Simão Dias a pinhão Olha, a enchente chegou até por aqui Estou descendo aqui no atoleiro Que o povo já vieram aqui ver o movimento Olha só como está a água vermelha Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí Deixa seu joinha, deixa seu comentário, deixa seu like para ajudar no canal E aqueles que for inscrito também, deixa um like para ajudar o amigo Olha só, que é a sacola aqui que eu vim fazer um teste aqui para ver Pega um peixinho também, né? Aí galera, viu o Vazabarris aí? Esse rio aqui estava quase apartando, quase apartando E seco, apartando aí a água quando estava a largura Se prestar atenção lá em cima, vocês veem a altura que ele estava Olha lá por onde ela passou A chuva por onde ela passou Vamos caminhando aqui As coisas de Deus são maravilhosas Tudo é no tempo dele Eu quero agradecer aí também os novos, a todos os inscritos, né? E aos que estão chegando agora Conhecendo o canal Olha só Por onde ele passou Abriu mais o rio aqui Enlargueceu mais um pouco Já estava fechando também as paredes ali Não tinha mais A última cheia que teve aqui Foi alta demais aqui Enlargueceu um pouco Aqui aí tem umas pedras aqui Olha só Isso aí é Coisa da natureza Passou lá pelo paredão lá em cima Olha lá Passou bem por ali Olha só Olha só Que grandeza de Deus Olha só a largura que ele passou aqui Olha só a largura que ele vem Valeu, galerinha Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Fiquem todos na paz Um abração Quem gostou Dá seu joinha aí Valeu Tchau, tchau